O encontro aconteceu logo após o governador desembarcar no aeroporto de São Miguel do Araguaia, no interior do estado. Familiares do Agno pediram agilidade nas investigações e que a justiça seja feita. Durante a conversa, o governador disse que a polícia de Goiás está empenhada em solucionar o caso. Não existe crime impune no estado de Goiás. Todos eles já foram presos e condenados. Então, eu quero dizer a vocês que no mesmo dia, a polícia civil do estado de Goiás, polícia militar, ela esteve aqui, pegou todos os dados, teve acesso a todas as filmagens, fez todos os levantamentos. A nossa polícia está fazendo um trabalho, como sempre faz, com extrema competência. Agno Raineri foi assassinado no último dia 30 de setembro na porta da loja onde trabalhava. As imagens mostram o momento em que o assassino atira pelas costas e foge em seguida. Até hoje, os responsáveis pelo crime não foram presos. O caso está sendo investigado pela polícia civil, mas a motivação ainda é um mistério. Ele vinha de um processo de divórcio que envolvia muito dinheiro. Carolina era amiga de infância do empresário e falava com ele praticamente todos os dias. Agno chegou a contar que estava sendo ameaçado de morte. Recebi a mensagem de ameaça por mensagem de WhatsApp, por ligações, simulação de que ele estaria invadindo certo território que ele não poderia estar invadindo. Foram meses muito difíceis desde o início da separação. A angústia já dura duas semanas. Desde o dia do crime, amigos e parentes se mobilizam em manifestações e pedidos por justiça. A pequena cidade do Noroeste Goiano está chocada com o que aconteceu. A agonia que nós estamos vivendo aqui, ninguém merece pensar de um crime tão bárbaro com alguém que não tinha nada, exatamente nenhum tipo de inimigo na cidade. Além da revolta, fica a dor pela perda do amigo e, claro, as boas lembranças da infância. O Agno sempre era apaziguador. Nós tínhamos um amigo que era mais bravinho, o Anestino, e ele sempre era o apaziguador na escola. Conversava com todo mundo, de quem estava lá em cima, quem estava lá embaixo. Ele não tinha essa distinção. Uma pessoa extremamente do bem. Eu não sou suspeita em estar falando isso dele. Não sou. Qualquer pessoa falaria isso dele. Então, vamos lá.